Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clicar no joinha, vamos ao vídeo. Aroldo está conversando com Ramiro e o Ramiro pergunta o que está acontecendo, Aroldo confessa que está sendo chantageado e o Ramiro diz como assim? E o Aroldo diz a Nanda e o Ramiro diz a Nanda está ali chantageando e o Aroldo diz não, não, não. A Nanda se envolveu com o cara e o Aroldo conta a história para o Ramiro enquanto isso. Gopal chega perto da Val com um cafezinho para o Ramiro e para o Aroldo e a Val diz que o Ramiro pediu para não ser incomodado. Gabi chega e diz nem eu posso entrar e a Val diz não sei, só sei que o seu Ramiro está maior tempão lá com seu Aroldo, pelo jeito está fazendo Aroldo contar o que está acontecendo. Gabi pergunta da Nanda e a Val diz para a Gabi que a Nanda ainda está no hotel com a Ivone, mas que ela ouviu a Ivone comentar ali na Cadore que ela irá embora em uma semana do Brasil. Gopal ouve tudo. Gabi liga para a Nanda e diz para a Nanda que a Nanda pode ficar na casa dela o tempo que precisar. Nanda agradece e diz que vai sim. Gopal corre e diz para o Raul que terá que ser naquela noite o encontro deles com a Ivone porque ele ouviu na Cadore que a Ivone vai estar sozinha porque a moça que está lá com ela vai sair e que em uma semana ela vai embora do Brasil. Raul fica super animado para pegar a Ivone de jeito. Enquanto a Norminha se aproxima do Abel e diz que já sabe que o Abel deu um soco no Vargas e pergunta se o Abel caiu em si e a perdoa. O Abel diz que não e que está muito bem sem a Norminha e que nunca vai perdoá-la. E a Dona Ana, Suelen e Indra ficam observando de longe. E a Suelen diz a Norminha não tem jeito. Foi expulsa de casa e continua correndo atrás do seu Abel. Dona Ana e Indra dizem que o Abel deveria perdoar a Norminha e a Suelen diz que acha que não, que não deveria perdoar. Nisso o Abel se aproxima da Dona Ana, Suelen e o Indra e a Dona Ana diz seu Abel. Perdoe a Dona Norminha e o Abel diz jamais, mas é nunca e eu já estou em outra. Isso sim. Nisso Indra vê o Raul e diz seu Beto, eu tenho uma coisa para lhe mostrar. Sabe aquela sua pesquisa sobre aquela mulher então? Eu descobri algo. Indra mostra para o Raul o que ele imprimiu. que aquela mulher, a tal Ivone, está sendo procurada em Dubai, como Silvia Cadore. Raul fica chocado. Assim que o Raul sai, o ainda diz, viu Suelen? Ele esconde alguma coisa. Enquanto isso, no hotel da Ivone, a falsa da Ivone diz, ai Nanda, tenho certeza que você vai morar com a Gabi? Eu vou sentir tanta sua falta. me acostumei com você, amiga. Pena que eu estou indo embora. E a Nanda diz, vai ser melhor. Eu não sei o que seria de mim sem você. Você foi mais que uma irmã. Enquanto isso, o Ramiro tenta convencer o Haroldo a avisar a polícia que ele está sendo chantageado. E diz para o Haroldo que não é ele pagando que vai resolver o problema. Porque o homem pode passar a vida toda exigindo dinheiro do Haroldo. Ou publicar o DVD dele da Nanda mesmo assim. Haroldo diz que tem medo de ser exposto, que prefere morrer. Enquanto a Nanda se despede da Ivone. Ivone toda falsa diz que vai sentir faltas assim que a Nanda sai de dentro do hotel. A Ivone diz, ainda bem que aquela chata saiu daqui. Ivone vai abrir o cofre dela e se dá por conta que todos os documentos dela sumiu. Ivone liga para o Mike para contar. Mas o Mike não atende o telefone. Ela deixa um recado para ele, dizendo que algo muito grave aconteceu. Mike está em frente ao apartamento da Chiara, esperando com o carro para levar as malas da Chiara. Chiara diz que está muito animada. Enquanto o Haroldo e o Ramiro continuam conversando. E o Ramiro diz para o Haroldo que ele vai sim avisar a polícia que a melhor coisa que o Haroldo tem a fazer. Porque só assim ele terá garantia que aquele DVD nunca será exposto. E o Haroldo diz que não quer que fiquem falando dele nem do filho dele. E o Ramiro diz que tem um amigo policial e vai chamá-lo. Ramiro pede para a Val chamar o amigo policial dele. Enquanto a Silvia vai falar com a Melissa e pergunta se a Melissa tem visto a Ivone. A Melissa diz que não. E a Silvia diz que é aquela surra que a Ivone levou. E a Melissa diz que não me diga que ela levou. Eu disse que é surra, amiga. E a Silvia diz que não, não. Eu só queria saber se você tem visto a Ivone. E a Melissa diz que não. Faz tempo que eu não vejo a queridinha. A Melissa chega em casa e conta para a Sheila. A Sheila diz que não sabe como a Melissa teve estrutura para não contar tudo para a Silvia. E a Melissa diz que a Silvia é amiga da Ivone. Ela não ia dar esse gostinho para a Ivone. Nisso, a Inês chega. E diz para a Melissa que o doutor Castanho retornou a ligação dela. E pergunta por que a Melissa ligou. A Melissa diz que ligou para o doutor Castanho por engano. Nisso, o Cadore chama a Inês e mostra para a Inês na internet. A mulher que está sendo procurada que usava o nome de Silvia Cadore em Dubai. Enquanto o Mike vai falar com a Ivone. E a Ivone conta que roubaram todos os documentos dela. E o Mike diz, mas não levaram dinheiro, joia, nada? E a Ivone diz, não, apenas os documentos. Com certeza foi alguém aqui do hotel. E o Mike diz, quem sabe, estavam procurando dinheiro. E como documentos também têm seu valor. E a Ivone diz, eu não sei. Só sei que eu preciso sair daqui. Sair daqui e esperar o meu novo documento ficar pronto. Porque o Rio de Janeiro está ficando perigoso para mim. Enquanto o Raul está se preparando para pegar a Ivone na casa de Opache. A Nusha está pronta para o casamento. Opache pergunta se ela está feliz. E a Nusha diz que não. Porque ela não gosta do noivo dela. Nindira, Laksmi, Tchati e Opache dizem que ela não deve falar assim do noivo dela. E ela diz que não gosta, que acha ele um burro. E a Nindira diz para ela não ficar repetindo aquilo. Porque o noivo já deve estar chegando. Enquanto isso, nas ruas. Todos ficam assistindo ao noivo da Nusha que está passando. Ari fica olhando triste. Enquanto isso, a Púdia se aproxima e pergunta por que Rari está triste. Rari diz que não é nada, não. E a Púdia diz que é o casamento da neta do Opache, né? Rari disse para você não sonhar. Enquanto o Shankari está falando com o homem sábio. E diz que acha errado permitirem um casamento naquela idade. Que ele acha muito errado. Enquanto isso, a Nusha não está nada feliz com o casamento. E o Opache, Indira, Amitab e Suri estão super animados. O noivinho da Nusha chega. Cumprimenta a Pandit a todos. As famílias trocam os presentes. Enquanto a Nusha está triste. E o Raj diz, Maia, logo o nosso Nihaji que estará casando. Irá construir um amor assim como construímos. Maia diz que tem medo de perder o Raj. Raj diz para Maia não pensar nisso. Que ele a ama para sempre. E a Súria fica olhando para Maia o tempo todo coxinota. Enquanto o casamento vai acontecendo. Rari fica de longe observando triste. Enquanto isso, na Cadore o policial chega para falar com Haroldo e o Ramiro. E o policial diz que esse Eric Johnson está sendo procurado em outros países. Que com certeza eles vão dar um jeito de pegá-lo de uma vez por todas. Enquanto isso, o casamento da Nusha acontece. Rari imagina que é ele casando com a Nusha. A Nusha imagina ver o Rari ali vestido de noivo. Enquanto isso, Pandit está realizando o casamento da Nusha e do noivinho dela. E a Cochi fica observando o jeito que a Súria olha para Maia. E o Rari fica espiando de longe, assistindo o casamento da Nusha. Tristinho. Enquanto isso, no centro estética, todos estão brindando. Fazendo uma despedida para a Chiara. Duda diz que vai sentir muita falta da Chiara. E o César vai falar com a Ilana. E a Ilana diz que não engoliu a historinha que o César contou. E o César diz para a Ilana que foi apenas falar sobre a Camila com a Aida. E ela serviu um uísque ruim para ele. E ele acabou apagando. E a Ilana diz que não caiu nessa conversa. Enquanto a Aida pergunta para a Leinha se ela vai continuar morando ali. Se o Dario ir morar ali com ela. Leinha diz que sim. E a Aida diz que vai dar um carro novo para a Leinha. Enquanto isso, no casamento da Nusha, ela troca o presente com o noivinho. E ele vai dar um doce na boca da Nusha. E a Nusha morde a mão dele. E ele diz, agora você vai ter que me obedecer. E ela diz, Nehrim, nunca vou te obedecer. Nunca. Enquanto isso, o Hari está muito triste. Após o casamento da Nusha. E o Shankar diz para o Hari não ficar triste. E o Hari pergunta se é possível o divórcio na Índia. E o Shankar diz que sim. E o Hari pergunta se desde criança já pode se divorciar. E o Shankar diz por quê? Você já casou ou foi? E o Hari diz não. Só por curiosidade. Enquanto o Gopal está em frente ao hotel da Ivone. Ivone chega e Gopal se esconde e fica observando. Liga para o Raul e diz a dona Ivone acabou de chegar sozinha. Se prepare. Fique na esquina esperando eu ligar. Enquanto isso, Duda e Lucas estão conversando. E o Lucas já está morando junto com a Duda. E o Lucas diz que não sente muita confiança nesse Eric. Que tem medo que a Chiara se magoe. Enquanto no hotel do Mike, o Mike se declara para a Chiara. E diz para a Chiara que ela não imagina o quanto ela está fazendo bem para ele. Chiara pergunta por que eles não podem ir embora logo. E o Mike diz que falta metade do dinheiro que ele tem para receber. Mas a Chiara está dando uma nova chance de vida para ele. E os dois se beijam. Enquanto isso, a festa do casamento da Anusha continua. E o Raji filma a Anusha dançando para o Javi e a Camila assistirem. Maia chama Indira para ver a Camila. Indira fica feliz ao ver a Camila pelo celular. Enquanto o Raji fica filmando o casamento, a festa do casamento da Anusha para o Javi. E para a Camila, em nisso, a mãe da Chivânia chega na festa. E a Cochi diz, veja Manu, é a mulher daquele milionário. E o Manu diz, sim, sim, é ela mesma. E a Cochi fica olhando para Maia. Enquanto a Indira se aproxima do Raji e diz, mas ela parece a esposa do milionário. E o Raji diz, é ela mesma, Mamadi. Eu a convidei. Vamos, Maia, eu vou te apresentar para ela. Raji apresenta Maia para a mãe da Chivânia. E a mãe da Chivânia nota que foi enganada pela sura e diz, ah, essa é a Maia, Raji. E o Raji diz, ah, tchau. E a mãe da Chivânia fica olhando para a sura, que tenta se esconder. Enquanto isso, gente, no hotel, o Gopal entra armado no quarto da Ivone. Ela está dormindo. Gopal fica olhando ela dormir. Fica apontando uma arma para a Ivone. E faz, ah, ah, Ivone. Abre os olhos, assustada, fica olhando apavorada para o Gopal, apontando uma arma para ela. E esse foi o capítulo do dia, gente. A novela está pegando fogo. E você vai assistir Senhora do Destino, que irá substituir Caminho das Índias. Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. O que é isso? Obrigado.